Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Sky Asterix, estou aqui trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends para todos vocês. Pessoal, nesse vídeo resolvi trazer a composição que foi feita aí pelo Dead Youth Jedi, vou deixar o link do Dead Youth Jedi, grande Dead Youth Jedi que mora lá na Califórnia, assim como o Chosen mora na Califórnia também, grandes streamers de Raid Shadow Legends, principalmente o Dead Youth Jedi que no qual revolucionou toda a composição dos times exatos de invencibilidades que podemos utilizar no Chef de Clã e a gente conseguir alcançar um dano totalmente significativo para a gente ter excelentes recompensas nas batalhas de Chef de Clã, certo? Então eu vou trazer aí o vídeo do Dead Youth Jedi, a composição que ele preparou, a última composição, que vocês podem montar o time aí para o Chef de Clã, para vocês terem batalhas legais aí, tanto no Brutal, como no Pesadelo, como aí no Ultra Pesadelo, beleza? E além disso, pessoal, para quem está acompanhando aí direto o que vem acontecendo com o Raid Shadow Legends, o Chosen foi o escolhido, o grande Chosen, também ali da Califórnia, grande garotão, né? Tenho conversado com ele desde o início, trocando ideias, né? Chosen também tem me ajudado muitas das vezes a tirar certas dúvidas no jogo, né? É um ótimo camarada, é uma pessoa muito, muito bacana e ele foi escolhido aí da Plaro, gente, assim como já aconteceu com o Hell Rays, já aconteceu aí com o Steel Gaming, né? Então ele foi excluído, poderá acontecer com todos os streamers aqui na Plaro, que é muito bom, por sinal. Então, basta seguir aí o Chosen, gente, procurem seguir o Chosen, eu vou trazer aqui agora para vocês, olha só. Nas novidades, aqui está, Chofly Elite, que é o Chosen, tá? É um grande streamer, tá? O Chosen é um dos principais criadores de conteúdos do Raid Shadow Legends, né? Ele foi moderador aí no Discord do Raid Shadow Legends, né? E sempre vem trazendo aí conteúdos bacanas para o jogo, tá? Então, aqui a meta é o seguinte, a gente alcançar 50 mil inscritos, ele alcançar 50 mil inscritos no caso, né? Para a gente ser beneficiado aí com reabastecimento de energia, dois fragmentos anciões com 60 mil inscritos e 70 mil inscritos tomam de habilidade épica, tá? Então, o que é muito bom, né? Isso será muito bom para o Chosen também, né? Então, pessoal, basta segui-lo aí, né? E nós todos seremos beneficiados, certo? Se você ainda não segue, segue esse camarada, porque o cara é top, gente. O cara é muito top, né? E toda essa oportunidade que a Plaro vem trazendo para todos os criadores de conteúdo vai acontecer com todo mundo, tá, gente? Todo mundo, até acontecer lá de ser o Betão, é lógico, vai depender muito dos números de inscritos aqui no canal, mas, né, isso pode acontecer aqui no meu canal também ou qualquer outro streamer, certo? Então, conta aí com a ajuda de vocês para isso. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva aqui no meu canal, inscreva no canal do Chosen também, inscreva no canal do Dead and the Jedi, tá? Todos esses camaradas. Tem aí o Link também, tá, pessoal? É, que também é brasileiro, que já tá aí fazendo parte do Raid Shadow Lash. Tem aí também o Ian. O Ian em breve fará parte aqui também, né, dentro dos times oficiais da Plaro, né? Eu já avisei já o Daimon, né? Então, o Daimon, ele até tinha me consultado, né? Então, ele sempre pergunta aí, o que é que você acha e tal? Eu até passei aqui, eu passei para ele a indicação do Ian. Então, assim, gente, segue a galera aí, né? Então, ajuda todos nós, dependemos aí da ajuda de vocês para poder chegar aí nos números exatos, né? Até para poder trazer coisas legais a vocês, não só por parte de vídeos, né? A gente tem mais o suporte aí por parte da Plaro, para a gente poder trazer os giveaways, beleza? Então, conto com a ajuda de vocês. Então, vamos aí para o conteúdo, né? Vou trazer aqui para vocês a composição do Deadwood Jedi. Vamos lá. A composição é a última que ele montou, gente. Então, eu vou puxar aqui agora para vocês. Aqui está, beleza? Aí está a composição do Deadwood Jedi. Reparem só a velocidade, gente. O campeão mais rápido de 240, 241 pontos de velocidade, esse aí será o Canibal, tá? Para quem não sabe o que é o Canibal, eu vou apresentar agora aqui para vocês. O Canibal é esse garotão aqui, ó. Logo das tribos Ogrim, é esse cara. Vocês precisam ter o Canibal, vocês conseguem ter o Canibal por meio dos fragmentos do vazio, tá? Ele é um campeão do vazio, um campeão épico de vida. Para preparar o Canibal, gente, você precisa colocar ele com a defesa bem interessante. Não só por parte de ataque, ele tem que ter boa defesa, certo? E vocês precisam ter livros aqui na habilidade 3 dele, para ele poder fazer... Ele poder usar essa habilidade aí a cada 5 turnos, certinho? Canibal é essencial no time. O outro campeão que é totalmente essencial, logo aqui, nos Elfos Sombrios, campeã rara, a Guardiã da Dor, que também é da afinidade do vazio, campeã rara de vida. Vocês também precisam dos livros raros para ter esses tempos de espera aqui, para ela poder fazer isso a cada 4 turnos, certo? Que ela diminui os tempos de espera de todas as habilidades aliadas em um turno. Isso é totalmente essencial, gente, tá? Esses dois campeões aí. Vocês precisam ter esses dois campeões para montar essa composição, beleza? Tá entendido aí? Então é importante isso, certo, gente? Esses dois campeões. Então, voltando aqui... Olha lá. Logo aqui, ó. Vocês podem reparar, olha lá, ó. Composição para o Ultra Pesadelo, que é o Ultra Nightmare. Então tem ali o Canibal e a Guardiã da Dor. A Guardiã da Dor, gente, é essa velocidade ali, ó. Entre 215 e 222 pontos de velocidade. Tá? Então o que que acontece? Eu vou seguir aí aqui para vocês. Vamos aqui. Ó, reparem aqui, ó. Todos, ó. O primeiro campeão mais rápido, que é o Canibal. E o segundo campeão, que é mais rápido, que é a Guardiã da Dor. Olha só a velocidade. Reparem, tá? Reparem. Olha só. Nas três composições. Tanto para o chefe no Brutal, como para o Pesadelo, como para o Ultra Pesadelo. Então, pessoal, procurem colocar esses campeões dentro dessas velocidades aí, certo? Dentro dessa velocidade. Lembrando. Lembrando. O Canibal, como a Guardiã da Dor, eles têm que ter ali. A Guardiã da Dor tem que colocar ela com uma vida interessante, mas também tem que ter defesa, tá? Assim como a mesma coisa acontece com o Canibal. O Canibal tem que ter uma defesa legal, tá? E não só por parte de defesa, parte de vida, mas mais principalmente defesa desses campeões. Na parte de maestria, gente. Vou puxar aqui para vocês novamente, no jogo, maestria desses campeões, tá? A maestria desses campeões, eu vou puxar tanto o meu Canibal, como a minha Guardiã da Dor, tá? Que já estão montados. Então vamos aqui. Meu Canibal está aqui, maestria. Olha só, gente. É importante vocês terem Bebedor de Vida, tá? Bebedor de Vida nesses campeões são importantes. Então está aqui a maestria que eu estou utilizando no meu Canibal. Vindo aqui em Mestre de Guerra, certo? Reparem que vocês não devem colocar maestria em ciclo de vingança. Vocês não devem colocar maestria em resposta rápida. É em ciclo de magia e nem mesmo celeridade arcana, tá? Esse aqui é o meu Canibal. E agora eu vou trazer a minha Guardiã da Dor. Guardiã da Dor está bem aqui. A maestria dela. Olha só, Bebedor de Vida, gente, tá? Coloquem Bebedor de Vida nesses campeões. E olha só aqui como eu montei a Guardiã da Dor. Eu coloquei em suporte, mas vocês também podem colocar em defesa. Lembrando, não coloquem pontos em ciclo de vingança. Em suporte, não coloquem pontos em ciclo de magia. Não coloquem pontos em resposta rápida. E não coloquem pontos em celeridade arcana, certo? Então, essa aqui é a maestria da Guardiã da Dor. Beleza? E lembrando a importância de vocês colocarem pontos em Bebedor de Vida. Bebedor de Vida, gente, vocês só não vão colocar... Não vão colocar no campeão mais lento, tá? Então, aqui nessa composição, o campeão mais lento... Como vocês podem ver aqui, ó... Que é o de 111, 118 pontos de velocidade. Olha só. Aqui, 121 pontos de velocidade para o pesadelo. E aqui, 111 para 118. Olha só. Nessa composição, com relação ao campeão mais lento, gente... Vocês, vocês devem preparar esse campeão sem o Bebedor de Vida na parte de maestria. Ele não deve ter Bebedor de Vida. Ele não deve ter nada que recupera a vida dele, certo? Nada. Outra coisa. Esse campeão tem que ter menos defesa. Esse campeão... A vida dele tem que baixar o mais rápido possível. Porque ele tem que receber a porrada do ator do A, que é o Stan. Certo? Que é o que acontece com o chefe de clã. Tá, gente? Então, isso é importante para vocês saberem. Tá? Isso é muito importante para vocês saberem. Para vocês não cometerem erros ao montar a composição... Para vocês utilizarem o chefe de clã. Certinho? Então, isso é outro detalhe. Então... Quando vocês forem montar os campeões... Olha só. Campeões de dano, gente... Campeões de dano... Olha só a velocidade aqui. Entre 175 e 178. 175 e 178. Olha lá. Vocês estão vendo aqui a composição? Então, o que acontece? Se vocês colocarem um campeão com 178 pontos de velocidade... O segundo você pode colocar em 177 pontos de velocidade, certo? Ou 176 pontos de velocidade. Se seguem nessa ordem, tá? Não vai colocar velocidade igual de um para o outro. Tá bom? Outro detalhe aqui por parte desses campeões de dano. Então, campeões de dano, gente... Vocês podem colocar qualquer campeão de dano, tá? De preferência, coloca campeão que coloca veneno. Tem o raising, né? Você pode colocar o campeão que abaixa a defesa, como outro campeão, né? De dano. Que abaixa a defesa e coloca o enfraquecimento, tá? Como opção pra vocês, ao montar... Ao escolherem campeões de dano. No caso aqui, tanto entre o terceiro e o quarto campeão. Tá? E reparem também que são a mesma velocidade, né? Tanto para os três chefes. A única questão, gente, é esse campeão aqui. Né? O campeão logo aqui no pesadelo. O campeão que será o mais lento, que ele tem 121 pontos de velocidade. Certo? A única diferença é aqui. Mas com relação ao outro pesadelo... E o brutal... A velocidade é a mesma, tá? A velocidade é a mesma. Certo? Ó, aqui, ó... O Dead Hill Jedi tá sendo bem claro, ó. A vida do campeão mais lento. Tá? Que no caso ele chama de alvo mais lento. Deve ser alta. Com a defesa baixa. Tá? E com relação às afinidades também. Isso daí implica a questão de afinidades também. Então, lembrando, né? Que nós temos as afinidades no jogo. Certo? Tá certo que se vocês tiverem um declarador de guerras, gente... O declarador de guerras é o campeão do vazio. Tá? Então ele pode ser o cara mais lento para receber porrada. Aí é um caso bem específico, até porque ele tem ali o declarador de guerras, ele tem o bloqueio de dano. Pode ser uma questão. Batalhas contra afinidade de magia, vocês podem utilizar o chifre de madeira. Tá? O chifre de madeira, como também vocês podem utilizar aí o buchi. Certo? Pode ser opção também. Questão de afinidades. Temos aí o esmaga-crânio que pode, assim, você tem uma certa sustentabilidade também. Tem o esmaga-crânio, tá? Tem o campeão que tem aí o... Além disso... O contra-ataque, tá? Campeões de contra-ataque, que é uma boa também. Certo? Então, para vocês terem uma certa segurança, eu indico a vocês o buchi. Eu indico a vocês o chifre de madeira, no caso de afinidade de magia. Chefes da afinidade de magia. Isso pode funcionar na afinidade do vazio também, tá, gente? A afinidade do vazio pode funcionar também. Aí, no caso do declarador de guerras, né? Vocês podem utilizar o declarador de guerras, mas lembrando, gente, lembrando, tá? Tomem cuidado ao vocês montarem o campeão mais lento, que ele tem que ter... A vida dele tem que baixar mais rápido. Ele não pode ter muita defesa, sim. A vida dele tem que ficar baixa, baixar o máximo possível, tá? Para que ele possa levar todas as porradas dos atordoados, chefe. Certinho? Então, eu indico esses campeões a vocês. Então, com relação aqui, voltando aqui, ó. Com relação à primeira composição. Com relação... É... Com relação à batalha no Ultra Pesadelo. Então, tem uma regra a ser seguida. E a regra é as rotações referentes aos turnos. Ó, a rotação é simples. Vocês vão... É... Vocês não vão utilizar, olha só, o A2. O A2. Aqui, ó. Tá falando pra você pular, né? Então, você pula o A2 na Guardiã da Dor. No segundo turno, tá? No segundo turno. E usa o A2 no terceiro turno. Antes do Arthur do A. Tá? Então, aqui é a regra referente à rotação da Guardiã. Pra afinidade de espírito. É... Fala pra você esperar. Pra usar o A2 da Guardiã da Dor. Até o final. Antes do segundo atordoamento do chefe. Então, ele deu o primeiro atordoamento. Vocês seguram. Pra usar o A2 dela. O A2 dela. Logo... Logo aí. Antes do segundo atordoado do chefe. Tá? Então, essa é a rotação. Clara. Que o Deadly Jedi deixa no caso da Guardiã da Dor. Tá? Que isso aí implica. Implica em poder funcionar. Em poder funcionar. A composição. Que vocês montarem. Para. Terem aí um desempenho legal. Na batalha do Ultra Pesadelo. No Pesadelo. A rotação é simples também. Vocês pulam o A2 da Guardiã da Dor. No... No segundo e no terceiro turno. E usam o A2 no quarto turno. Tá? No quarto turno. Antes. Antes. Do. Atordoar. Vocês pulam o A3 do Canibal. No primeiro turno. E usam o A3 no segundo turno. Imediatamente. Depois do primeiro ataque de área. Tá? Então, essa é a regra. Referente. A composição para o Pesadelo. Certo? Tem que seguir isso aqui. Arrisca. Tá, gente? E no Brutal. Olha só. No Brutal. No Brutal. A rotação é simples também. Vocês pulam o A3 da Guardiã da Dor no primeiro ataque. Usa. Usa. No... No segundo ataque. Usa no segundo ataque. Pula o A2 da Guardiã. No primeiro. E no segundo. E no terceiro ataque. E usa. E usa. O A2. Logo o A2. Logo no quarto ataque. Seguido aí. Após. É. Antes do stun. Tá? Com relação ao Canibal. Vocês pulam o A3. No primeiro e no segundo turno. E usa. O A3 dele. Logo aí. No terceiro ataque. Antes. Logo. Antes. Do... Do... Segundo. Do segundo ataque diário. Então é recomendado. É. Você fazer isso manualmente. Tá? Logo aí. Para o segundo e terceiro ciclos. Né? No chefe de clã. Para certificar que... Que vai estar sincronizado aí a... Essa parte da rotação. Então pessoal. Tomem cuidado. Olha só. Porque aqui tá sendo claro. A parte de rotação. Vocês tem que tomar cuidado aqui. Tanto no brutal. Como aqui no pesadelo. No pesadelo. E como aqui no... Ultra pesadelo. Certo? O vídeo dessas três composições. Gente. Está bem aqui. Tá? Então eu vou clicar aqui no vídeo. E... Lembrando. Essa composição aqui. Ó gente. Essa composição aqui. A única diferença que tem. É com relação ao pesadelo. Referente a velocidade. Que é 121 de velocidade. Do... Do cara mais lento. Pro pesadelo. Mas pro... Ultra pesadelo. E brutal. A velocidade pode ser entre 111 e 118 de velocidade. Pro campeão mais lento. Certo? E os campeões mais lentos. Eu pude indicar pra vocês. Né? Novamente. Vou puxar aqui pra vocês. Que eu considero mais seguro. Tá gente? Mais seguro desses campeões. Temos aqui o chifre de madeira. Que é esse cara aqui. Tá? Porque ele tem invencibilidade. Logo aqui na... Na terceira habilidade dele. Ele pode fazer isso a cada 3 turnos. Tem aqui o Bushi. É o que eu mais indico. Tá? Como segurança. Temos o Bushi. Porque ele tem esse revive aqui. Ele tem invencibilidade também. Temos aqui... O declarador de guerras. Declarador de guerras. Na minha opinião. Ele funciona em qualquer afinidade. Porque ele é do vazio. Esse cara aqui tem o bloquear dano. Tá? E... Tem aqui, claro... O... Esmaga crânio. Certo? Pode funcionar muito bem também. Eu tô utilizando o esmaga crânio na minha composição. Pro tapesadelo. Tá gente? Então... Essa... Essa é o... Esses são os campeões que eu indico a vocês entre os lentos. Tá? Mas... Conforme o... O Deadwood Jedi preparou aqui. Vocês vão ver. Olha só. Olha a composição que ele preparou aqui. Então vamos lá. Vou puxar aqui pra vocês verem. Então olha aqui, gente. A composição que o Deadwood... Essa é a composição que o Deadwood Jedi preparou. Pra essas três afinidades. É... Vocês não precisam exatamente usar esses campeões que eu tô indicando. Tá? Vocês podem usar com qualquer tipo de campeão. Certo? Então eu vou puxar aqui agora. Olha lá. Então vocês estão vendo aqui. Olha só. O Deadwood Jedi tá usando o Septimus. Tá usando aqui o Eotar. E ele tá usando o Raise Skyheart. Então essa composição, gente. Vocês não preocupem. Não preocupem em utilizar o Shift de madeira. É em utilizar o Esmaga Crânio. É em utilizar o Buxi. Certo? Em utilizar... Em utilizar o Declarador de Guerra. Tá? Não tem necessidade. Eu tô citando pra vocês como algo de segurança a vocês. Mas essa composição que ele trouxe, vocês podem utilizar outros campeões. Aqui ele tá usando, olha lá. De regra, vocês precisam ter somente o Canibal e o Guardião da Dor. A Guardiã da Dor, tá? Ficou claro aí? De regra, vocês só precisam desses dois campeões. Mas olha só. Ele tá usando o Eotar, que ataca com veneno. Tá usando o Septimus ali. Tá? E ele tá usando ali o Raise Skyheart. Funciona, tá? Funciona, tá, gente? Então, não preocupem. Certo? Não preocupem com relação a isso. Apenas sigam a rotação conforme é indicado em cada chefe ali que vai dar certo. E vocês vão conseguir chegar no resultado favorável. Olha só essa composição que ele terminou aqui, ó. Olha o dano que ele fez. Ele tá... Se eu não me engano, esse aqui é o Brutal, eu acho. Olha só o Brutal. Ele fez 45 milhões, tá? No Brutal. Em 50 turnos. Olha, ó. Eu utilizando aqui o Septimus, o Raise Skyheart e o Eotar, certo? Aí vem aqui o Canibal e a Guardiã da Dor. Tá bom, gente? Então, essa composição que ele trouxe aí pra todos nós, vocês só precisam desses dois campeões aqui. Os demais outros campeões, vocês vão programar qual será o mais lento, tá? Qual será o mais lento e pra poder sincronizar conforme ali tá sendo explicado, né? Que eu tô... Da forma que eu tô passando aqui pra vocês, como ele deixou claro ali, né? Vocês sincronizar o time pra que funcione perfeitamente a... As... Cada batalha ali referente aos chefes, seja do Ultra Pesadelo, do Pesadelo e do Brutal. Tá bom? Então, fica claro isso, tá, gente? Ó, e agora ele tá trazendo uma outra aqui, ó. Uma outra batalha. Ali foi a do Brutal. Essa batalha aqui, se não me engano, é no Pesadelo, tá, gente? Na outra Pesadelo, olha só. O mesmo time que ele utilizou, no Brutal, ele utilizou no Ultra Pesadelo. E olha aí o tanto que ele fez de dano. Ele fez 38.37 milhões, tá? E ele consegue fazer com duas chaves. Com duas chaves utilizando o mesmo time, tá? Ele faz uma chave lá no Brutal, faz duas chaves aí no Ultra Pesadelo. Então, aqui é um exemplo pra vocês, tá? A composição que o Deadwood Jedi, o Deadwood Jedi montou. Olha só aqui, com relação a... A maestria, a maestria que ele colocou no Man-Eater. Ó, lembrando ali, gente. Vocês reparam que ele tá usando aqui no Man-Eater, ele tá usando o Bebedor de Vida, tá? Como eu disse pra vocês. Aqui ele montou o Man-Eater com suporte. Eu montei o meu Man-Eater com defesa, tá? E a Penkeeper, ele resolveu montar a Penkeeper com defesa, tá? Ó, lembrando que a Penkeeper, como eu lembrei a vocês, Bebedor de Vida nela. Mas ele quis colocar defesa. E lembrando, em defesa vocês não vão colocar ponto aqui, ó. Certo? Vocês vão colocar diretamente aqui, nesse ponto, logo aqui. Em ataque. Tá? Que no caso ali é tipo o Revanche, né? Se não me engano. Que é a retribuição. Tá? Contra-ataque ali, ó. Certo? Vocês vão colocar pontos aí. Não vou colocar ciclo de vingança, né? Que é exatamente o que ele explica no vídeo. Certo, gente? Então, eu vou puxar aqui pra vocês novamente. Aqui, ó. Vocês não vão colocar pontos aqui, ó. Ciclo de vingança, tá? Vocês vão colocar pontos direto aqui em retribuição. Certo? Que pode funcionar muito bem. Né? Então, lembrando. O único campeão, novamente. O único campeão que é o mais lento. Que vocês escolherem. Pra vocês montarem a composição. Então, vocês não vão colocar, gente. Vocês não vão colocar bebedor de vida. Certo? Bebedor de vida vocês não colocam nesse campeão que é o mais lento. Fora que ele tem que ter a defesa mais branda. Ele não pode ter muita defesa. Ele tem que ter muita vida. Mas não tem muita defesa. Tá? A defesa dele tem que ser bem baixa. Certo? Pra que possa funcionar. E ele tá sendo claro. Ele tá sendo claro. Referente a composição aqui, tá? Tá sendo bem claro aqui, ó. A vida do alvo mais lento deverá ser altíssima. Deve ser alta com a defesa baixa, tá? E geralmente, ó. Ideal aqui, ele tá falando, ó. Idealmente, ele sugere, né? Habilidade mais fraca versus chefes de magia e de espírito, tá? Aqui, ele tá sendo claro, ó. Certo? Referente aos campeões, como eu pude indicar aí pra vocês. No caso de espírito, vocês sabem muito bem ali. Campeões de força. Né? E no caso aí de magia, campeões de espírito, certo? Pra ficar claro aí pra vocês. Certinho? Então, seguem essa regra aqui. Tá? Aqui, como ele tá falando aqui. E... Não se esqueçam, gente, como eu pude falar. As rotações. Tá? Essas rotações aqui. Vou passar aqui em português novamente. Tá? Gente, não erram. Não errem essas rotações. Essas rotações, no início, é manual. Tá? Vocês não vão colocar isso automático no início. É isso. É, no início, é manual. Vocês devem seguir essa rotação aqui pra programar certinho. Programar certinho. A sincronização da batalha. Pra que fica... Pra que fica ali sincronizado de uma forma que a imortabilidade funciona. E o time de vocês não seja surpreendido, né? De perder qualquer tipo de campeão durante a batalha. E vocês não consigam alcançar o dano necessário pra alcançar as recompensas. Né? No caso, o último baú. De cada chefe que... Que esteja aí disponível. É... Pra todos nós, tá? Pra todos vocês aí, no caso. Certinho? Então, atentem a isso, tá, gente? Atentem a isso aqui. Tá? Rotação é muito importante. Rotação é feita de modo manual. Pra sincronizar o time. Beleza? Então, gente. Eu vou deixar aqui esse link também. Esse link aqui do Dead Youth Jedi. Pra vocês analisarem. É uma excelente... É uma excelente composição que vocês podem utilizar nos chefes. Do Brutal. Do Ultra Pesadelo. E, claro, também do Pesadelo. Certinho? Então, pessoal. Gostou do meu vídeo? Lasca o like aí. Lembrando que o Chozen foi o escolhido. Certo? O Grande Chozen. Então, procure aí seguir o Chozen no canal dele. Aqui está a novidade. O Grande Chozen foi escolhido. Tá? Então... Procurem seguir o Chozen, gente. Ele é um excelente streamer. É um dos mais antigos aí. Ele tá com a Plarium desde o início. Vem fazendo aí um ótimo trabalho. Trazendo sempre aí bons guias. Eu até tô trazendo o Spotlight dele. Esse grande californiano aí. Grande amigão. Assim como é o caso aí do Dead e o Jedi também da Califórnia. São grandes camaradas, gente. Então, procurem seguir eles aí. E, pessoal. Fico por aqui. Vejo vocês aí na próxima live. E no próximo vídeo. Até a próxima.